E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu vou trazer uma lista de SUVs para vocês que estão com seus lançamentos na corda bamba para o Brasil. E nós já vamos começando falando com vocês do Hyundai Venium, um lindo SUV que já poderia ter o seu lançamento no Brasil se não fosse a pandemia. É, a pandemia atrapalhou os projetos de muitas empresas e muita gente por aí, né? E o crossover Venium estava cotado para ser produzido junto com HB20 e também com Creta. É, e aí veio a pandemia pessoal e atrapalhou o lançamento do novo Venium no Brasil. E caso ele seja lançado no Brasil, isso ainda é uma dúvida. Ele irá competir com Honda WR-V com Volkswagen Nivos e outros da sua categoria de SUVs compactos. Na motorização ele tem um motor aspirado a gasolina 1.6 com 123 CV e 15,6 kg de torque. A transmissão é automática CVT que simula sete marchas. E ele também tem outra motorização a gasolina 1.0 turbo que é produzido na Índia com 120 CV e a mesma transmissão automática CVT com simulação de sete marchas. E outro lançamento que está bem aguardado aqui no Brasil e está na corda bamba também é o do Kia Celtos, um lindo SUV que pode vir ao Brasil, mas a pandemia está atrapalhando a chegada dele no mercado brasileiro. É, e se ele for lançado no Brasil, ele irá competir com o Chevrolet Tracker, com o T-Cross e outros da sua categoria. E o que chama bastante atenção nesse SUV é a sua motorização. Ele tem um motor potente, um motor 1.6 turbo, alimentado com gasolina e injeção direta com a potência máxima de 177 CV e um torque máximo de 27 kg. A transmissão é automática com dupla embreagem de sete velocidades. É, minha gente, se esse SUV for lançado no Brasil, muita gente vai atrás dele por causa da motorização. É, eu também faria o mesmo, quem não quer um carro com a potência legal, né? Pois é, Kia, vocês estão perdendo muito de vender um carro com diferencial legal que esse SUV tem, que é a sua motorização. Agora outro que também está na corda bamba, pessoal, é um SUV super lindo e ele seria interessantíssimo para o mercado brasileiro. Eu estou falando com vocês do SUV Peugeot 2008, que é um excelente carro e daria bem certo para o nosso mercado brasileiro. Todos os SUVs que estão nessa lista aqui, pessoal, estavam previstos para serem lançados no Brasil até o final de 2021. E aí veio a pandemia e atrapalhou o lançamento de todos eles. O Peugeot 2008 tem uma configuração tecnológica interessantíssima e uma motorização turbo bem interessante para essa categoria de SUV. E aí, se ele for lançado no Brasil, ele terá como seu principal concorrente o Chevrolet Tracker. Na motorização, ele tem um motor 1.2 turbo a gasolina e com configurações de potências que chegam até 150 CV e um torque máximo de 23 kg. A transmissão do SUV da Peugeot é automática com 8 velocidades. Pensa num SUV que a galera estava de olho para comprar e que a Peugeot deixou de ganhar muitas vendas aqui no Brasil, hein? Agora, por último, mas não menos importante, temos o Citroën C5 Aircross. É esse está com a sua situação mais crítica para ser lançado no Brasil. É esse é um SUV super tecnológico e com categoria semi-autônoma nível 2. Ele arrebenta com SUVs nacionais em tecnologia. O bicho é top pra caramba. E com isso, a conversão de moeda para sua venda no Brasil está muito saturada e o seu lançamento está sendo adiado. Antes da pandemia, ele começou até a aparecer no site da Citroën, mas até o momento o seu lançamento está sendo adiado. Mas não foi descartado ainda. Galera, eu queria ver tanto esse SUV sendo lançado no Brasil, principalmente o Citroën C5 Aircross, que o bicho é top e super tecnológico pra caramba e com a motorização perfeita para o Brasil. Quanto mais SUVs, melhor. Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor. Na motorização, ele tem um motor 1.6 turbo a gasolina com 180 CV e um torque máximo de 25 kg. E ele tem uma transmissão automática com 8 velocidades. Galera, esses SUVs que eu apresentei aqui pra vocês seriam interessantíssimos para o mercado brasileiro, para gerar mais competitividade e concorrência no mercado de SUVs aqui no Brasil. Até agora, os lançamentos de SUVs que chegaram aqui no Brasil foram poucos e tem que ter mais concorrência sim. Galera, eu apresentei pra vocês aqui uma lista de SUVs que estão com seus lançamentos duvidosos ou na corda bamba para serem lançados em 2021. Quem gostou da minha matéria, deixa aquele joinha legal pra me ajudar que eu vou ficar agradecido de coração. E se você ainda não é inscrito no canal BR4x4 Offroad, aproveita que você está passando por aqui e nos ajuda a bater os 200 mil inscritos, beleza? Eu vou ficar feliz de coração. E também siga a gente no Instagram, o endereço do canal no Instagram está em cima do vídeo, dá aquela forcinha pra nós lá, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui e agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija, perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Que Deus acompanhe a todos, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Bye bye, tchau, tchau, hasta luego e tchau, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri